Ximena Navarrete Ximena Navarrete nasceu em 22 de fevereiro de 1988, em Guadalajara, México. Desde cedo, ela mostrou uma paixão pela atuação e o desejo de se tornar uma atriz de sucesso. No entanto, foi sua beleza e talento como modelo que a levaram a ser coroada Miss México em 2010. Após vencer o título de Miss México, Ximena foi representar seu país no concurso de Miss Universo daquele ano, onde impressionou os juízes e conquistou a coroa. Sua vitória foi um marco na história do México, já que ela se tornou a segunda mexicana a ganhar o título de Miss Universo. O sucesso no mundo dos concursos de beleza abriu portas para Ximena no mundo da atuação. Ela começou a receber ofertas de trabalho em produções de televisão e cinema. Sua estreia como atriz aconteceu em 2012, no filme La Tempestade, onde contracenou com o renomado ator mexicano William Levy. Ao longo de sua carreira como atriz, Ximena tem participado de diversas produções de sucesso, tanto na televisão quanto no cinema. Ela ganhou elogios por suas habilidades de atuação e sua capacidade de se adaptar a diferentes personagens. Seu talento e beleza cativaram os espectadores, o que lhe rendeu uma base de fãs fiel e crescente. Além de sua carreira como atriz e modelo, Ximena tem se envolvido em várias causas sociais e filantrópicas. Ela se tornou embaixadora da Fundação Televisa, onde apoia projetos voltados para crianças e jovens desfavorecidos. Sua dedicação à ajuda humanitária tem sido elogiada e ela continua a utilizar sua plataforma de sucesso para fazer a diferença na vida das pessoas menos privilegiadas. Ximena Navarrete é uma figura icônica no México e uma das atrizes mais talentosas de sua geração. Sua beleza, talento e carisma tornam uma figura querida tanto no México quanto internacionalmente. Ela continua a conquistar seguidores e a se destacar em sua carreira, consolidando seu lugar como uma das principais personalidades do entretenimento mexicano.